O espírito natalino sempre presente e nós estamos encerrando hoje as nossas apresentações, os nossos eventos natalinos, como você falou, uma semana aí, uma programação bem extensa e graças a Deus com muito sucesso, todas as programações, todos os eventos de uma maneira assim bem diversificada e hoje então com a orquestra de câmara, um concerto erudito com nomes internacionais, Itverri e Renata, que vem a brilhantar ainda mais e despertar ainda mais as emoções e o espírito natalino. Esse é o espírito, com certeza, nós incentivamos a cultura no nosso município, queremos dar continuidade a isso, que a população realmente através da cultura possa ter os benefícios para que a população realmente se engaje e tenhamos um natal de alegria, de paz e de conquistas. Bom, o senhor prefeito eleito, essa programação, essas atividades especiais continuam na sua administração? Com certeza, eu acho que o espetáculo é propício sempre, todo final de ano, é um momento de alegria, de confraternização e é importante que esses espetáculos, a população de realeza e todo o sudoeste possam ter a oportunidade, né? E nós, como gestores, temos que buscar recursos para que a gente possa dar essa possibilidade da população inteira poder assistir e contribuir aos espetáculos.